E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, ele é uma trollagem que eu vou fazer com o Renato Garcia, pessoal. É, mano, eu vou dar em cima do Renato Garcia, tá ligado? E eu vou ver a reação dele, tá ligado? Vocês não sabem, eu vi aqui na casa dele passar alguns dias. E, mano, eu realmente vou me declarar pra ele, vou falar, mano, faz um tempo que a gente se conhece e tudo mais, eu te acho muito bonito. E eu queria que você me desse uma chance, uma chance pra gente tentar alguma coisa. Imagina, mano, imagina, imagina, eu vou falar isso pra ele, só que antes, antes de eu chamar ele pro quarto, tô nesse quarto aqui da frente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, eu vou deixar a câmera mocadinha, mocadinha, tô falando baixo, pra ele não me escutar, ele tá na sinuca jogando ali. Daí eu vou deixar a câmera mocadinha, bem bonitinha, e eu vou chamar ele no quarto. Eu vou falar com os meninos aqui da casa e ver o que que eles acham sobre isso daí, tá ligado? Vamos lá. Ah, né, galera, cadê a galera? Mas, ó, eu vou deixar a câmera escondidinha, eu acho que mocadinha aqui, uma aqui em cima e tudo mais, eu ainda vou decidir, tá ligado? Mas, vamos lá. Vai, 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 vai pro jogo. Roti. Agora vai ser outra. Shhh, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ixi, tá pronto, tá ligado. O que que você tá pronto? Tá, vem cá, vem cá. Mano, a última vez que estuda o visitante teve aqui, o Greg. Fecha a porta, fecha a porta. Você só acha nada. Não, eu nem pra soltar, ele tá ligando a sinuca aqui. Eu não entendi, tá ligando a sinuca. O que que é, mano? Viado, eu tô, mano, eu tô patrolar o Renato. O que que você quer fazer? Mano, eu vou dar em cima dele, viado. Como assim? Mano, eu vou colocar a câmera em algum lugar aqui, tá ligado? Eu vou chamar ele aqui pro quarto. E você sabe, a gente é amiga há um tempo. Aham. Eu vou falar aqui, tipo, ah, né. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero indicar pra vocês um aplicativo que é muito parceiro aqui no canal, a OneFootball. Se por acaso vocês não conhecem esse aplicativo, ele é o aplicativo mais completo sobre o mundo de futebol que existe. E pra você baixar, basta você pesquisar. Ou ir aqui no link aqui direto na descrição. Mas vamos lá, você vai escrever na sua Apple Store ou Google Play, OneFootball. Após baixar, pessoal, clicando em abrir, logo de cara ele vai pedir pra você escolher uma equipe favorita. No caso, eu sempre escolho Barcelona e o meu time Brasil, né, óbvio. Você vai permitir as notificações e logo de cara, mano, ele vai mostrar todas as notícias, além de placares e tudo mais, de jogos que já aconteceu, que vai acontecer. Ele mostra também as principais notícias do mundo do futebol aqui, ó. Aqui tem notícias do Neymar, tem vídeos também que ele mostra. Mano, teve briga até aqui, além da briga que tá acontecendo aqui. Meu Deus do céu, eu não tinha visto isso, mas não, OneFootball, ah, OneFootball, viu? Mas a coisa que eu mais gosto é, clicando em elenco, ele mostra tudo, mas tudo da vida do cara, tipo assim, clica aí no Gabriel Jesus e ele mostra tudo, mano, a idade, de onde o cara é, a altura, até o peso da pessoa. Por isso que eu tô falando que a OneFootball é o melhor e o mais completo aplicativo sobre o mundo de futebol, então você não pode deixar de baixar, o link vai tá aqui na descrição, dá pra Android e pra iOS. Clica pra baixar, primeiro link na descrição, OneFootball. É nóis, valeu. Você tá feio dele? Ih, mano, ruim aí. Eu acho que eu achei ele... Você também já deu em cima? Não, 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 eu tô demais. Não, mas sério, eu vou falar, tipo, ah, eu acho você muito bonito, não sei o quê, tipo, eu acho que você, a gente deve dar uma chance pra gente, sabe? Sério, mano. Eu vou criar uma história, mano. Mano, ele vai ficar muito esquisito, velho. Eu vou criar uma história por trás. Caramba, mano, eu me sentia muito estranho se você fizesse isso, mano. Pra chegar no final e falar assim, mano, eu acho que a gente... Pegar na mão dele, é, mano, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Você quer que eu chamo ele, então? Mano, eu quero saber aí o que você acha que vai falar, né? Ah, mano, cada um é um jeito, de repente ele quer? O que é que eu chamo ele? O Renan tá por aí? O Renan tá jogando com ele. O que você quer fazer? Você quer fazer com ele sozinho? Você quer que venha alguém? É, não, eu acho, eu acho. Coloca a câmera escondida. Eu vou colocar ela escondida, eu vou chamar ele, daí, tipo, em algum momento eu vou chamar você. E eu vou falar que eu falei pra você. E aí, só falar que você deu apoio pra mim, que tipo assim... É, acho que você é um casal bom. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Só que deixa eu preparar primeiro aí, eu dou o que pra você. Tá bom, você me chama lá. Beleza. Turo. Galera, então eu vou preparar aqui, eu vou tentar esconder o máximo, não sei onde eu vou colocar, talvez aqui. Eu não sei, eu vou preparar aqui tudo bonitinho, eu vou esconder, eu vou tirar o tripé dessa câmera, porque olha só, mano, ela chama muita atenção. Então eu vou tirar, eu vou deixar umas roupas em cima, eu vou tirar esse microfone aqui, ou eu acho que eu vou tirar também o tripé, na verdade eu vou fazer isso aqui agora. Porque eu não quero que ele desconfie, eu quero que a parada seja, tipo assim, totalmente real. E aí galera, eu coloquei aqui no, no guarda-roupa, eu vou fechar o guarda-roupa até onde der, eu acho que até aqui, tá bom. Quer ver mais? Oi. Pala aqui, né? oi é que eu vou deixar a porta e não sei se fosse uma parada de cima não é uma parada que tipo faz o tempo que se sabe que a gente já vem faz um tempo né com os três anos lá na manhã a gente faz o momento assim por e vai ficar até 100 dias pode ser uma moral de verdade é dinheiro que é emprestado para o cara não é dia dando eu tô nervoso eu tô nervoso vai dar o que é o seguinte mas tem que a gente conhece e tipo assim a gente sai em evento é sai para comer só para se se divertir nos parques nas paradas e eu acho que tipo a gente ficou tão junto acima tão amigo então só tão próximo sabe que a gente criou um vínculo uma parada tipo legal para mim eu acho que foi isso da hora não amizade sim da hora só que não para mim é mais que amizade mano tipo assim é uma coisa que mexe comigo tipo de verdade aliás é que eu nunca tive um amigo que eu poderia além de contar tudo tá ligado eu mano tô até nervoso de verdade pra te contar isso fala mano nossa você tá rodeando o assunto mano não é porque eu tô rodeado pra você entender porque que eu tô chegando nesse nessa nessa história sabe ahn daí eu até comecei com o tio antes de falar com você mano ele me deu até total apoio pra tipo assim ah fala com ele e conta mas fala o que mano nossa caralho conta seus sentimentos pra ele e conta a verdade tá ligado na verdade vai se mudar não é isso então fala o que que é mano é que o assim eu acho você muito bonito tá ligado na rua você tá brincando mano não tô a toda hora primeiro eu queria que você mantenha a seriedade eu tô falando tipo assim de verdade ah mano que você falou eu Henrique viado eu Henrique eu tô tipo você abrindo meu coração tá ligado tipo chegou num momento mano que eu acho que tipo eu tô gostando muito de você como assim não é de verdade tipo tipo como eu acho você muito bonito tá ligado daí eu até falei para gente mano não tô você namora mano você tem esposa se você continuar rindo eu não vou contar não de verdade não é uma brincadeira mano não é viado não é mano ah não que suave pode ir lá não mano eu tô achando uma trollagem alguma coisa tá vendo o cabra aqui viado não tem mano não entendi mano não é que eu acho que eu queria na verdade dar um passo a mais tá ligado como assim mano você sabe que mano eu gosto de mulher eu também gosto mano mas tipo assim eu acho que é bom você quer tomar uma amizade colorida comigo não é bom a gente experimentar outras coisas não mano tá maluco ah mano você tá rindo mano não vou não mano você quer saber a verdade é real mano eu tô afim de você ó como assim quando você é casado mano não mas eu não posso gostar de uma crush mano eu tenho uma crush mano eu tenho uma menina que eu gosto mano ó quando você tá de brincadeira mano você vai ficar rindo você sabe que eu não tenho nada contra isso mano eu respeito demais mano você tá ligado nós estamos juntos mas mano eu realmente gosto de uma menina mano eu também gosto mano então imagina se só que mano eu acho que vale a pena você experimentar todas as coisas com nada mano não vai mano tipo eu respeito estamos juntos tipo não vai mudar nada entre nós mano mas acho que peraí fica aí vou chamar o tio mano ô tio tio ai meu deus tio venga eu falei que eu não tenho uma ideia mano mas não tem o que fazer olha lá mano eu falei que eu não tenho uma ideia mano ele falou pra você mano vem que ele disse mano vocês estão de brincadeira comigo mano ele acha que eu tô de brincadeira eu abri meu coração eu falei que eu tava afim dele eu gostava da minha eu gosto da minha namorada só que ao mesmo tempo eu quero sabe mano tem uma outra amizade com ele ele quer mano Renato mano mais um mano só que eu que tá maluco só rapidão mano vai miado só que ele tá rindo ele quer mano o que ele quer mano mas respeita eu mano então mano o Thiago Micoel até com mulher mano eu não sou assim tá ligado vixi ele é muito desigual eu sou reservado mano não mano mano mas eu olha é uma forma de você eu respeito mano eu acho que respeito eu falei pra ele a gente saia pros parques ia pra piscina e eu tipo eu fiquei com o coração apertado mano porque eu queria outra por isso você me olhava diferente mano eu queria um outro nível além de amizade sabe mano hoje a noite eu sou por que hoje a noite você não marca vocês não vão jantar não mano ele não quer mano eu falei que ia dar ruim mano eu falei pro céu eu abri o coração pro cê mano mano tipo eu vou falar sinceramente ah você tá de zoeira mano você tá de zoeira tem um problema não tem câmera mano você é casado mano o que que tem que ser casado mano ah mano eu já ouvi sei lá velho só me dar uma chance mano mano eu gosto de uma menina e eu sou dela e eu quero que ela seja minha e acabou mano ah mano mas tipo vai ali atrás mano ah eu não consigo ele não é assim mano não tem como é que ele é muito bonzinho você sabe por que ele mandou você tomar porque ele é muito bonzinho mano conheço o cara conheço o amigo que eu tenho mano e eu comecei a tocar nele assim ó tá ligado eu falei me dá uma chance ele ai mano não sai mano é que ele chegou aqui e falou mano você vai fazer isso meu ele falou assim vou mano eu falei mano por que que não é não trola outro jeito não mano eu quero dar em cima dele só pra ver mano mano teu coração nossa mano tipo assim mano eu respeito muito você sabe que não tem amigo não mas eu também respeito não tem amigo assim não tem amiga só que é o seguinte mano ninguém tem um coração de aço e e acabou não gostando ah você tá ligado mano eu vi esse papo eu falei clone toma cuidado tem que ser uma zoeira zoeirada até porque né mano as vezes o pessoal do outro lado entende de diferente né mas molecada isso aqui foi eu e clone uma brincadeira uma brincadeira só combinam tudo e eu já sabia que o Renato ia ser assim queria ficar meio assim mas ele não ia te xingar mano porque ele não é assim mano ah é? ele é muito forte mano galera deu muito mas muito certo ainda bem que ele não viu a câmera ali porque eu tirei o tripézinho e deixei aqui embaixo mas enfim a trollagem deu muito mas muito certo vale a pena lembrar aqui pessoal que é só uma brincadeira tá eu respeito todo mundo de todos os gêneros enfim foi só uma brincadeira cada um gosta do que quer e é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clica no botão de gostei se inscreve no canal é bem importante tamo junto pessoal valeu e até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau